Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabros Humanos com mais um vídeo de Fortnite E gurizada nesse vídeo eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem bacanas aí da nova temporada Tipo assim, até o momento os servidores não estão online ainda, a gente não consegue jogar Pelo menos até o momento que der gravação Mas já tem muita coisa vazada que eu quero mostrar pra vocês Já tô mostrando aí na tela então o minimapa A gente pode ver que atrás do minimapa já dá pra notar grandes mudanças aí Tem um novo bioma aí no canto esquerdo do mapa, cobrindo o bosque gorduroso Vai ali pra cima, bem grande mesmo, então teve sim uma grande mudança A gente pode ver que o Clarim Diário continua no mapa Um local que eu achei que ia ter saído já algumas temporadas atrás Continua aí na temporada 3 E acho que boa parte dos locais continuam como estavam ali no canto direito Mas o lado esquerdo, claro, teve uma grande mudança A gente pode ver também ali em cima daquele bioma, um pouquinho pra cima Onde tinha a caverna ali e tudo Que também tem uma mudança ali, não sei se a caverna vai continuar Afinal pertencia a ordem imaginária Mas enfim, ali também vai ter algumas mudanças E mano, aproveitando aqui ainda o assunto do mapa Tipo assim, não é só um novo bioma Algumas paradas mudaram ali realmente bem interessantes A gente pode ver que locais antigos voltaram Pelo menos parte de locais antigos Olhem só, tem um galpão ali do depósito empoeirado Que aparece então nesse novo bioma Um local muito clássico no jogo Tipo assim, o local em si não voltou Mas uma parte dele no galpão já tá aparecendo ali Mesma coisa com o tubarão Olhem só, agora a gente pode ver né Uma parte aí do tubarão Na verdade só a parte do tubarão mesmo Acho que não vai ter muito loot ali Mas enfim, é um local aí muito histórico Também no jogo chegou, se eu não me engano Na segunda temporada do capítulo passado E agora vai tá voltando uma recordação Vou dizer assim, desse local E outra parada que apareceu Manos, é aquela cadeira de madeira gigante Que tava no mapa há muito tempo atrás Sim, ela voltou Manos, ela voltou E você pode encontrar também nesse novo bioma E a gente pode ver nessa imagem né Que Bosque Gorduroso também mudou bastante Tipo assim, no meio da cidade né Cresceram cogumelos gigantes A gente pode ver né Várias construções destruídas Então né, a cidade acredito que vai ser bem afetada Na questão de loot Então né, boa parte dos locais Que estão nessa área nova né Que já estavam no mapa antes Acho que vão ser danificados, tá ligado? Não sei se foi só Bosque Gorduroso Mas talvez né, outros locais também Sejam afetados por conta desse Crescimento gigante de árvore e cogumelo Tá ligado? Que tem relação aí com novos itens chegando Que eu já vou comentar inclusive aí com vocês Mas enfim Manos, em questão do mapa é basicamente isso Só que outra coisa interessante É que Torres Tortas ainda está destruído Eu comentei com vocês que o local ia voltar Mas calma tá Realmente a cidade vai estar voltando Só que agora no começo da temporada Ainda tá destruído Mas vai ser reconstruído pelo set Beleza? Então né, a cidade Acredito que ao longo das próximas semanas Vai voltar ao normal né Como a gente conhecia A gente pode ver ali né Que tem já algumas paradas de construção O pessoal já tá se organizando na cidade Então é questão de tempo né Pra cidade voltar ao normal Beleza? E manos, olhem só Agora mudando de assunto Eu quero falar das Adeltas de Vitória Dessa temporada Que tá muito linda Olhem só manos É um guarda-chuva bem diferenciado Muito estiloso na minha opinião Muita gente tá comentando Que é o melhor guarda-chuva do jogo Não somente o melhor guarda-chuva de Vitória Como também do jogo né Porque já tiveram alguns guarda-chuvas de evento Sendo lançados e tudo E manos, realmente É top 3 fácil na minha opinião É que eu tenho um carinho muito grande Pelo guarda-chuva do John Wick né Que é aquele todo preto Que eu acho Tipo, é simples Mas eu acho muito lindo Mas esse aí manos Vamos combinar Tá muito bem feito Tá muito lindo E fazia tempo né Que a Epic Games não fazia o guarda-chuva de Vitória Tão da hora Tipo, tão diferenciado Esse aí realmente tá muito bem Bem bolado né Lembrando que claro Pra você conseguir esse guarda-chuva Ou você ter que vencer alguma partida Do modo casual né Não pode ser modo equipe tumulto Pode ser ali modo solo Dupla, esquadrão, trios E também né Conta o modo sem construção Lembrando que o modo sem construção Vai continuar no jogo sim tá Então não foi somente na temporada passada Né Como já é previsto né O modo fez muito sucesso E vai continuar no jogo nessa temporada E também né Acredito Aí que pra sempre na verdade E agora manos falando a respeito de itens diferenciados né Que tão chegando Olhem só Esse aí é o cogumelo Gloopi Saltitante Que tem relação né Com o bioma novo que chegou Então acredito que só nesse novo bioma A gente vai poder encontrar esse cogumelo Não diz né Qual que é a habilidade dele Mas eu acho que além dele nos dar escudo né Porque é um cogumelo Talvez dê a habilidade da gente pular mais alto né Pelo nome diz ali Saltitante Então eu não sei se vai afetar a gravidade Ou só o pulo mesmo Acredito né Que talvez seja só o pulo Então é um consumível diferenciado Outra parada chegando É essa semente da realidade Né Que eu tinha comentado com vocês Que tá chegando paradas com relação a realidade E olhem só Aí do lado É a muda da realidade Então eu acho que essa semente A gente pode encontrar essa muda tá ligado Alguma coisa assim Que vai tá espalhada aí pelo mapa também Esse item a gente não sabe O que que vai ser tá ligado Porque o nome ainda é muito misterioso É um item ali que dá pra ver Que tem um poder mítico tá ligado Então vamos ver né Qual que vai ser a habilidade Aí desse novo consumível E também né Por fim tem essa nova pedra né Que na verdade se chama Pedregulho Fugitivo Não faço a menor ideia Como que isso vai funcionar também Mas então tá aí né Os itens diferenciados Que estão chegando aqui na temporada 13 Eu particularmente gosto né Quando chega tipo esse tipo de item novo Assim né Com mecânicas novas Eu acho sempre bem empolgante né Descobrir qual que são as novas habilidades deles Enfim Agora falando então né Sobre as armas comuns Foi lançado né Como já é imaginado Toda nova temporada Novos itens chegam E eu tô mostrando agora na tela As estatísticas Do novo rifle de assalto Chamado Hammer Olhem só Ele vai ter de todas as raridades Raridade comum Até a mítica tá Eu não sei se a variante mítica A gente vai encontrar Com um chefe específico né Acredito que sim Mas enfim A gente pode ver então né Que o dano Vai de 27 até 35 É bastante dano até O dano de headshot Vai de 40.5 da comum Até 52.5 da mítica O tamanho do paint né É o mesmo de todas as raridades Que é 20 Fire rate também é o mesmo 5.8 E o tempo de recarga né Vai de 2.42 segundos E o tempo de recarga É logicamente menor Que é a variante mítica 1.87 segundos Na minha opinião Me parece um rifle muito bom né Vamos ver como é que vai ser Na gameplay Porque as vezes As estatísticas né Mostram que o item é bom Mas quando chega aí Não é tão bom de usar Tá ligado Vamos ver como é que vai ser Né A questão do item Outro item lançado Essa nova shotgun Chamada 2 shot Olhem só Também vai até A variante mítica tá A gente não sabe Se de fato Vai ter variante mítica Dos itens Porque as vezes A game só coloca nos arquivos Mas não quer dizer né Que vai ter no jogo em si Mas enfim A gente pode ver que o dano Vai de 54 da comum Até 69 da mítica né Tem bastante diferença de dano Aí de cada raridade O dano de headshot Vai de 94.5 Até 120 Variante mítica É bastante dano também O tamanho do paint É o mesmo né 8 Fire rate também é o mesmo 0.85 E o tempo de recarga 9.24 da comum É um tempo de recarga Muito alto né Mas a gente sabe Que a shotgun Tipo a gente vai recarregando Várias balas aí Então realmente demora Mas a variante mítica É claro Um pouco menos 7.14 segundos Parece uma shotgun Bem diferenciada né Vamos ver Se vai ser um item Bom ou não E pra finalizar Nós temos a nova sniper Chamada DMR Também né Variante comum Até mítica Olhem só Dano de 45 Até 58 Dano de headshot 74.25 Até 95.7 Um dano bem baixo Na minha opinião né Pra ser sniper de headshot O máximo de mítico ali É 95 Nem 100 de dano No headshot Não sei se essa sniper Vai dar os tiros Bem rápido ali né Acredito que sim Vai ser uma espécie de sniper Talvez ali semi-automática Alguma coisa assim Porque olhem só O tamanho do paint É 10 né Então é bastante bala No paint O fire rate é o mesmo né 2.5 E o tempo de recarga Vai de 2.75 segundos Da comum E a variante mítica 2.125 segundos Então o tempo de recarga Também é bem baixo né Vai ser um recarregamento Bem rápido ali Tem bastante bala Então eu acredito Que vai ser uma espécie De sniper semi-automática Beleza Que eu não gosto muito Pra ser sincero Mas enfim Quem gosta Vai ficar feliz Com esse novo item Aí no jogo Mas então é isso galera Espero que vocês Estão gostando aqui do vídeo Lembrando que esses aqui São os primeiros vazamentos E novidades que a gente tem Da nova temporada Claro né Assim que o jogo Ficar realmente disponível Eu vou mostrar melhor Pra vocês aí As mudanças no mapa Se tiver muita mudança Vou fazer um vídeo separado Habilidade dos novos itens Vou estar mostrando aqui também Mas enfim Dá pra ver então Que muita coisa Chegou aqui na nova temporada Uma coisa que me animou bastante Foram os novos consumíveis Diferenciados Asa Delta Tá muito bonita também Enfim né Comenta sua opinião A respeito Aí desses vazamentos Então é isso mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui